O que eu aprontei contra os dons de zoológico, meu irmão, é que os caras estão empassados o rosto. Pois é, cara. É isso que vai perguntar da história do Castor. Por favor, pode continuar, pode começar a falar dessa história aí, cara. Como é que tu... Posso dizer que você enganou o Castor Gendrade? Não, o homem daquele tu não engana. Aquilo ali é uma simpatia. É só pra entrar na Thumb. Não tem como tu enganar um cara desse. Mas como é que era? É a minha relação... Pô, você teve com o Mauro Galvão, o Ado fala no documentário. Foram 70 caras entrevistados no meu documentário. E 68 famosos. E dois que jogaram comigo no Gazelec, Futebol Clube Ajaxiô, que não existe mais. Foi feita uma união do Gazelec e o Olimpique e virou Atlético e Clube Ajaxiô, onde jogou André Luiz, lateral esquerda do São Paulo, e Marcelinho. E esses dois caras hoje, eles não... Eles têm outra... Um é motorista de Uber, o outro é síndico de prédio. Quando você vê o documentário, vai ser os únicos caras que você não vai reconhecer. E os caras ganharam R$ 1.500 cada um pra falar mal de mim. Aí eu perguntei pro diretor do filme, pô... Tem 70 pessoas falando bem de mim, tu bota... Não, mas tinha que ter um contraponto, não sei o quê. Eu falei, eu já tinha um contrato assinado. Não podia negar nada. E aí... É, mas é assim, cara. Tu não viu... Você viu o documentário do Jordan? Já viu o documentário? Não, não tive oportunidade. É assim, cara. Vale a pena ver. Mas... Ele também comeu o pão que eu... Não, todo mundo elogiando, mas também tinha gente criticando também, pô. Ah, eu fui convidado pra participar do documentário do doutor Castor e do doutor Eurico. Só que a BBC não deixou eu participar. Por quê? Isso aí. Entendeu? Aham. E... Cara, eu vejo muito no documentário, nem que falando mal, o doutor Castor. Eu queria ver se ele fosse vivo, se ele ia ter essa coragem de falar o que falaram, entendeu? E Eurico, eu... Pra mim, Eurico e o Miranda, pra mim, foi um dos maiores dirigentes que eu já tive. Eu, eu, eu particularmente. Entendeu? Que pra mim, ele me tratava super bem. O Vasco nunca me deveu nada. Entendeu? Uhum. E isso é uma coisa que eu nunca falei. Tinham muitos jogadores que tiravam um porcentagem do salário deles pra me dar. Ah, é? Por quê você... Mas por quê? Pra te ajudar? É, porque os caras me achavam assim. No final de semana, os caras concentrava. E eu não. Então, cada dia eu tava com a BMW, isso, aquilo. Só o carrão. O deles? Os deles? Os caras. Que eu levava pra lavar o carro, fazer isso. Alinhamento, balanceamento. E tu dava a tua volta. Ah, eu só tinha uma 3 galo. Depois, eu tive uma Kavazaki, meia 100, foi o máximo que eu tive. Aham. Aí, eu saía com alguém e as moças, porra, cada dia tu tá com um carrão, isso aqui, porra, tu é o cara. Eu falei, porra, mas esse carro não é meu. Ah, para de ser mentiroso, mas o carro não era meu, era dos caras. Quer dizer, era mais fácil pra você mentir e dizer que era assim, né? Não, mas, cara, eu não mentia, cara. O meu maior defeito é ser sincero. Entendi. Então, para você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o PT Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama o YouTube sem aparecer, o link é o primeiro da descrição, você tem 7 dias para ver o conteúdo, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema, você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.